Bom dia você que está acompanhando o programa da Comunidade, a gente está começando agora, começando com muitas informações da capital e do interior do estado, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, vamos trazer notícias de Parintins, vamos trazer notícias de Presidente Figueiredo, a gente vai trazer para você que está aí do outro lado tudo que está acontecendo, tanto na capital quanto no interior. E hoje tem banda também, Shot Vip está aqui, vieram agora perguntar se podiam mandar beijo para os colaboradores, claro que podem, fiquem à vontade, mandem beijo para os colaboradores, mandem beijo para todo mundo, mas não é agora não, daqui a pouco, tá? Só daqui a pouco, não é agora não. Vamos lá você que está aí do outro lado pode participar com a gente também pelas nossas redes sociais, participe conosco pelos nossos telefones 3307-3951, 3307-3952, o nosso WhatsApp está ligado com você, é claro que sim, também está ligado com você, 993-2766-49. Vamos logo rapidamente com o Jackson Salva-Terra, que vai trazer aquele bom dia especial lá de Presidente Figueiredo. Bom dia, Jackson! Bom dia, Márcia, bom dia para quem acompanha o programa agora. Hoje nós vamos falar de toda a programação do Carnachoeira que acontece já este final de semana. Então, para você que não tem nada programado, ou então quer passar o carnaval fora da cidade, eu te convido para vir para cá. Mas isso eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, Márcia. Obrigada, Jackson Salva-Terra, que daqui a pouco traz os detalhes do Carnachoeira, lá em Presidente Figueiredo. Sabe quem vai dar o ar da graça também aqui no nosso programa da Comunidade? Ele, nosso pequeno príncipe, Emerson Santos. Bom dia, Emerson, já que você está? Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para você, Márcia Lasma. Isso mesmo, eu estou diretamente da Zona Leste de Manaus, aqui, Braga Mendes, ali, Cidade de Deus e também Monte Sinai. Monte Sião também, Monte Sinai, aqui na Zona Leste de Manaus. Por enquanto, o trânsito está bem tranquilo, tanto no trecho centro e o trecho bairro, centro-bairro, né? E hoje, no programa da Comunidade, muitas dicas, muitas ofertas para você. O tempo, nesse exato momento, é de 31 graus, então está muito quente, viu? É, agora hoje, no programa da Comunidade, muita informação, muito preço, muita variedade e informações para você. Obrigada, Emerson Santos, está vendo aqui, já tem detalhe da banda aqui, olha, dando o ar da graça, que estava acompanhando o Namira, viu que o Namira entrou e a gente trouxe o shot VIP para você. Sabe, quem veio também aqui no programa da Comunidade para trazer destaque para a gente, principalmente de denúncia, que veio das zonas da cidade, Márcio Paes Barreto. Bom dia, Márcio, onde é que você está? Márcio Paes Barreto, será que ele está me ouvindo? Oi, Márcio! Bom dia, Márcio, bom dia a todos aí do programa Agora. A gente está no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte, para contar a história do Sr. Francisco, que vive uma realidade muito triste, ele que é cadeirante e vive muita dificuldade de locomoção, porque o bairro não tem nenhum tipo de acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência. Já, já a gente vai trazer os detalhes para você e para todos os telespectadores do programa Agora. Obrigada, Márcio Paes Barreto, que traz a denúncia da comunidade que vem lá do Cidade de Deus. A acessibilidade é sentida nos momentos não só quando a gente não vê a calçada rebaixada, os semáforos com sinais sonoros, a gente também vê a acessibilidade proibida, aquela acessibilidade que a gente não enxerga, a gente não vê a acessibilidade na realidade, quando a gente vê falta de infraestrutura, ruas com asfaltos quebrados, com bueiro destampado, sem toda aquela estrutura para que o cadeirante, o deficiente visual, o deficiente físico, possa atravessar a rua, possa conseguir chegar aos locais que ele planeja, ao destino que ele quer, sem a necessidade de ajuda, sem a necessidade de apoio. É para isso que existe acessibilidade, para dar individualidade, liberdade, para dar suporte, para dar segurança àquelas pessoas que necessitam de cuidados especiais e de alguns requisitos especiais para poder trafegar na rua com segurança, para atravessar o sinal, para poder atravessar na faixa de pedestre, sabendo que pode subir na calçada com a cadeira, porque tem o recuo, tem o rebaixamento ali da calçada para poder acessar a rampa de acesso à calçada. Tudo isso e muito mais, a gente vai acompanhar com o Márcio Paes Barreto na dificuldade lá do Cidade de Deus, que tem problemas de infraestrutura. Passeamos pelo Presidente Figueiredo, trouxemos informações com o Jackson Salvaterra, com o Emerson Santos, que vai entrar hoje no Minuto Oferta, Márcio Paes Barreto trazendo a denúncia da comunidade, você que está aí do outro lado ligado comigo também pode participar com a gente pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, a gente está ao vivo pelo Facebook. Alô, você ligado com a gente pelo Facebook, muito obrigada pela audiência, pelas redes sociais e pode participar conosco pelo 993-27-6649. Tem carnaval sábado, está pronta a vinheta, vamos chamar rapidinho o carnaval enquanto a gente prepara o ônibus lá em Parintins? Tem banda do Educandos e sabe onde é que a gente vai estar? Vai estar no nosso Estúdio Móvel, levando muita alegria, muita felicidade para você. Olha aí como é que vai ser. Tem samba enquanto isso? Tem samba enquanto isso, né? Vamos tentar sambar enquanto isso? Vai armando aí, porque sábado tem banda do Educandos, tem Estúdio Móvel, você que tem do outro lado pode ficar ligado no nosso programa da comunidade que a gente vai dizer para você como é que está o carnaval essa semana. Está pronto? Vai! É carnaval, é alegria! SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua. Dia 22 de fevereiro, a partir das 19 horas, você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera direto do Carnaval do Educandos. Curta e acompanhe o maior carnaval de Manaus no SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Agora a gente vai com a Bárbara Mitoso, você que está acompanhando o programa. A gente está ao vivo com vários repórteres espalhados pela cidade. E a gente vai trazer para você também daqui a pouco notícias de Parintins com Rony Belchior, onde também vai acontecer o Carnailha, daqui a pouquinho, viu? Mas antes disso, Bárbara Mitoso vai trazer informações para a gente sobre o caso de um empresário que não é de hoje nem de ontem, que sofre casos de assédio. Ele é um empresário que está sendo acusado mais uma vez por ter cometido assédio contra uma ex-funcionária, que agora também é denunciante. Segundo ela, foi agredida por Wellington Vegas de Oliveira há pelo menos dois anos. A Bárbara Mitoso está ao vivo, é isso? Bárbara está ao vivo? Traz para mim as informações, Bárbara. Olá, Márcia. Bom dia, bom dia para você que está acompanhando o programa agora. Olha só, a gente está aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, justamente para falar sobre esse caso. Existe, sim, uma nova denúncia. Essa ex-funcionária diz que realmente foi agredida há dois anos, mas a vítima, que foi a semana passada, na verdade, o caso que aconteceu, ela, inclusive, está aqui, está sendo ouvida pela delegada. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a delegada, porque parece que há desdobramento sobre esse assunto, viu, Márcia? Então, daqui a pouquinho a gente traz mais informações aqui no programa agora. Tem do outro lado. Meu, eu estou sem áudio? Agora já, ok. Ok, ok. Então, a gente está trazendo para a Bárbara Mitoso informações aí sobre esse empresário, que mais uma vez é acusado de ter agredido ex-funcionários. Olha só que caso delicado. Olha só que situação complicada é essa que a gente está trazendo para você, né? Daqui a pouco a gente volta com a Bárbara Mitoso com outros detalhes. Enquanto isso, vamos para Inhamundá? Lá em Inhamundá, as fortes chuvas que estão castigando a região, estão causando deslizamento de um trecho do Muro de Arrimo que fica logo na frente da cidade. O local do deslizamento fica próximo ao Fórum de Justiça, e a Prefeitura anunciou a recuperação do muro, mas sem interditar a área afetada. Quem vai trazer os detalhes dessa história para a gente é o Rony Belchior. Vai! Passageiros também. Então, é isso mesmo. Bom, em Inhamundá, aqui na região do Baixo Amazonas, um trecho do Muro de Arrimo da cidade, fica na orla, na frente da cidade, deslizou nos últimos dias devido à grande quantidade de chuva aqui na região. O trecho que deslizou fica no final da Rua Furtado Belém, e a principal rua da cidade, e em frente à igreja matriz de Nossa Senhora da Assunção, e também do Fórum de Justiça da cidade. Esse trecho que deslizou também fica a pelo menos 100 metros de distância do Cais do Porto, onde funciona para a tracação de embarque e desembarque de passageiros também na cidade de Inhamundá. O trecho mostra claramente que houve deslizamento de terra, e aí levou parte da calçada, que faz parte do complexo da Praça da Matriz da cidade. Nós fizemos contato com a Prefeitura de Inhamundá, e o secretário de obras, o Paulo de Sá, que nos atendeu por telefone, nos informou que a obra de recuperação deste trecho do Muro de Arrimo deve iniciar agora no mês de março, que estava apenas aguardando a assinatura de convênio com o Governo do Estado para a recuperação desse trecho. E, segundo ele, deve ser ampliado para outros trechos considerados críticos também na orla da cidade de Inhamundá. Eu perguntei a ele se havia necessidade, se a área estava interditada, e disse que não, que não há necessidade de interdição por não oferecer, segundo ele, segundo o secretário, riscos à população que transita ali naquela área da cidade. A Inhamundá é reconhecida por ser a terra do Tucunaré, onde acontece a festa no período do verão amazônico, normalmente no mês de setembro. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Rony Belchior, que daqui a pouquinho vai entrar ao vivo, direto da ilha, direto de Parintins. Tem dois assuntos que a gente vai tratar com o Rony Belchior hoje ainda, nessa edição do nosso programa da Comunidade. Primeiro assunto, falar também lá da orla de Parintins, que estava com uma construção de um muro de segurança por causa da cheia dos rios. E também vamos falar com o Rony Belchior sobre o Carnailha, como é que está o carnaval lá na Ilha do Boi. Daqui a pouquinho a gente entra com ele ao vivo, viu? Você que está do outro lado, fica seguro aí, que daqui a pouco a gente volta com o Rony Belchior. Mas antes disso, quem sabe quem está preparado? Sabe quem está pronto para vir agora no programa? Minuto Oferta, Emerson Santos. Estou na tela, ao vivo, diretamente do Cidade de Deus, na Zona Alerte de Manaus. Onde eu estou? Eu estou diretamente do Salmo 91. Sim, para você comprar, aproveitar e economizar. A Luniera está aqui com muitas ofertas e promoções. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Emerson. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os telespectadores aí do programa, né? Agora, atenção, Manaus. Estamos aqui, você que é pastor, você que é evangélico, dirigente de igreja. Estamos com o super Feirão Bíblico, Emerson. Ó, o Feirão Bíblico da Salmo 91 vai até o dia 24, viu? Agora é de fevereiro. E olha só, Bíblias Sagradas, Bíblias Atualizadas, Bíblias com Linguagem Atualizada, com Letra Graúda e Personalizadas, como você está vendo aí, a partir de R$ 17,99. É barato demais, viu? E principalmente as Bíblias de Estudos, também, nessa super oferta e promoção. Sim, tem a Bíblia do Prega do Pentecostal, tem a Bíblia da Mulher, tem a Bíblia de Estudos. Agora, tem mais uma vantagem, Emerson. Você vindo aqui, na Salmo 91, além de você ir comprar barato, você estoura o balão. Olha só, gente. Opa! Na compra de qualquer produto evangélico, ó, tem Bíblia, tem arpa, tem literaturas. Na compra de qualquer produto, você estoura o balão e pode ganhar, na hora, até 20% de desconto. Isso mesmo! Pra você comprar, aproveitar e economizar tudo isso aqui no Salmo 91 do Cidade de Deus, viu? Pra você não perder a oportunidade de comprar, de economizar. Mas aí você diz assim, eu tô duro, tô duro. Como é que faz? Você pode comprar no cartão de crédito, em até 3x sem juros, no Visa e Mastercard, ou no crediário próprio da loja, no cartão Salmo 91, em até 5x, Emerson. Pronto! Facilidade! Promoções e ofertas você encontra em um só lugar na variedade, Salmo 91, aqui no Cidade de Deus, porque Salmo 91... Aqui tem muito mais! Isso! Corre pra cá, daqui a pouco eu vou te dar mais dicas de compras, de economia diretamente, do Cidade de Deus, ao vivo. Tá aqui perto, corre pra cá, vem dar um abraço da gente e aparecer ao vivo no programa da Comunidade. Marcia Lasmar, minha amiga querida! Contigo! Obrigada, Emerson Santos, que traz aí os recadinhos do Minuto Oferta. Daqui a pouco a gente volta com ele, viu? Daqui a pouco a gente traz outras informações com o Emerson Santos. E daqui a pouco também a gente vai trazer pra você, que tá aí do outro lado, as notícias lá de Parintins com o Rony Belchior. E a gente também vai trazer destaque pra você sobre o caso do Wellington, empresário, que está mais uma vez acusado de agressão a ex-funcionários. Agora há pouco a Bárbara Mitoso entrou aqui, trazendo as primeiras informações sobre esse caso. E a gente vai entrar com ela ao vivo também com a delegada Débora Mafra, delegada titular da Proteção à Mulher, da Delegacia de Proteção à Mulher. Daqui a pouco a gente vai entrar com elas, ela tá se preparando nesse momento pra poder a gente, inclusive, entender como é que funciona a proteção à mulher em casos em que não há essa relação de parentesco, de intimidade doméstica, porque a mulher precisa da relação de convivência dentro do domicílio, né? Que é quando a gente acaba entendendo a violência contra a mulher ocasionada ali por um parente, pelo marido, por um irmão. É muito importante que se diga, a mulher que tá aí do outro lado tem que entender que a violência contra a mulher não é só aquela proferida pelo marido contra a mulher. A violência doméstica contra a mulher pode ser de filho pra mãe, de irmão pra irmã, de primo pra prima, qualquer parente dentro do âmbito de convivência, dentro do âmbito da casa, dentro do lar que residam. Qualquer um deles pode cometer violência contra a mulher. É por isso que se defende tanto a mulher, porque tá numa situação de dependência de qualquer tipo de parente, ou não, também não tá numa situação de dependência, mas está coabitando com o parente, tem com ele uma relação de intimidade, e aí acaba ocasionando essa quebra na confiança e acaba trazendo essa violência. Vamos lá com a Bárbara Mitoso, que tá nesse momento com a doutora Débora Mafra. Oi, Bárbara, bom dia, bom dia pra doutora Débora Mafra também, Bárbara. Bom dia novamente, Márcia. Olha só, como eu havia dito, né, a doutora ouviu novamente a vítima, inclusive está aqui do meu lado pra poder falar pra gente exatamente o que aconteceu, porque houve aí um pequeno equívoco, né, doutora, com relação ao primeiro, ao que havia sido colocado como importunação sexual e também a agressão, mas, na verdade, agora ele deve ser enquadrado por estupro mesmo, né, delegadas? Muito bom dia, seja bem-vinda ao programa agora. Explica um pouquinho pra gente como é que vai ser. É, pela fala da vítima, né, a gente percebe que as condutas que ela cita não seriam de importunação e lesão, e sim seriam do crime de estupro, que uniria as duas coisas que aconteceram. Pela doutrina, esse é o fato mais correto. Então, nós vamos sim, que temos 30 dias pra fazer diligência, pra ouvir novamente, pra ver imagens, e todos os tipos de materialidade a ser colhida são nesses 30 dias. Então, como foi feito o flagrante, o autodesan flagrante foi feito, muito bem feito, porque, na verdade, nossa doutrina é o seguinte, não é pelo crime, e sim pela conduta do fato. A conduta do fato foi colocada da maneira correta e esses ajustes são sempre feitos em inquéritos policiais, realmente. E aí, doutora, com essa mudança, vai existir alguma mudança com relação à prisão dele? Porque ele, na verdade, foi pra audiência de custódia, foi solto, está cumprindo aí, na verdade, até uma pena com a tornozeleira eletrônica, mas isso muda? Não, não muda, não, porque ele vai responder ao inquérito, em verdade, de qualquer forma, né, independente do que ele estará respondendo. A conduta foi colocada, então o juiz sabia a conduta, tanto que a tipificação, independente de se estar certa, estar errada, é a conduta que diz o fato. E o juiz, ele não é uma pessoa leiga, ele leu a conduta e achou melhor liberá-lo mediante uma tornozeleira eletrônica. Agora, doutora, só pra quem tá em casa entender um pouquinho esse caso, queria que a senhora explicasse a versão dessa vítima que acusa aí o seu ex-patrão, né, de abuso sexual, de, na verdade, no caso, fica como estupro, né? É, na verdade, os dois tiveram um relacionamento. Ela deixa bem claro isso e ela quis romper o relacionamento. Após esse rompimento, ele tentou fazer seco com ela e ela disse não. Foi aí que começam as ações pelo auto-difisão flagrante, pela fala da suposta vítima, que disse que ela sofreu, na verdade, lesões corporais, que ele a agrediu, com a violência, que ele chegou a tirar até a calça cumprida dela, que ele chegou a quebrar a porta do banheiro quando ela se escondeu dentro do banheiro e de diversas formas. Inclusive, ela diz que pede ajuda pra uma amiga, essa amiga também foi testemunha do auto-difisão flagrante, dizendo que realmente recebeu a solicitação de ajuda dela. É colocado também tudo isso no inquérito policial, informando. E fora que também ela disse que foi xingada por diversos palavrões, foi ameaçada ali também, lá dentro, com ele. Então, tudo que ela falou foi colocado no auto-difisão flagrante e ele também teve o direito dele de falar a versão dele. E a versão dele contradiz, né? Que ele disse que ela surtou ali com ele. E, na verdade, ele trouxe uma amiga e ela ficou com ciúme dessa amiga, por isso que ela tinha surtado. Mas ele nega que as marcas que tinham no corpo dele, seriam ela que teria feito. E sim, ele disse que foi ele que se arranhou. Mas tudo isso é pra ser comprovado durante 30 dias, tanto a versão dela quanto a versão dele, e nós não podemos adiantar a culpa. Nós escolhemos a materialidade para que o juiz tome a melhor decisão do que fazer. Exato. Tudo vai ser investigado, né? Mas a Márcia, ela quer fazer uma pergunta pra senhora. Aí eu vou ouvir a pergunta e vou lhe passar, tá? Na realidade, Bárbara, eu queria que a doutora Débora Mafra dê uma recomendação, mais uma vez um conselho para as mulheres, principalmente aquelas mulheres que acabaram de terminar um relacionamento e os homens ainda estão insistentes, achando que tem direito de chegar perto dessas mulheres. Ou seja, terminou o relacionamento, mesmo que você tenha uma conversa, mesmo que pacífica, se o homem tentar insistir numa relação sexual, a mulher tem que se posicionar com o não e procurar a delegacia da mulher, entendeu? Eu quero que ela dê um conselho com relação a isso. Esses términos recentes de relacionamento em que o homem ainda se acha no direito de chegar a tentar manter uma relação sexual com a mulher quando a mulher não quer. Exatamente. Doutora, ela, na verdade, queria que a senhora desse uma espécie de conselho para as mulheres quando termina o relacionamento e aí o homem acaba ainda ficando com aquele sentimento de pertencimento, né? Acha que é dono da mulher. O que a mulher pode fazer com relação a isso? Olha, é denunciar imediatamente. O silêncio mata e mata a própria vítima que, às vezes, não está querendo expor o que está acontecendo com ela. Não se cale. Nós somos o quinto país do mundo no ranking do feminicídio. Então, eu peço que as nossas vítimas que estão em casa sofrendo violência psicológica, seja física, denuncie o quanto antes. Faça um inquérito policial, o processo vá até o final. Se precisar da separação, se separe. Mas não seja mais uma vítima de feminicídio. Nós temos uma rede de proteção aqui no governo do estado do Amazonas todinha feita para você. Se estiver acontecendo no momento, faça como essa vítima. É um 190. É no momento do fato que está acontecendo com a polícia militar chegar e levar essa agressão em flagrante. Se não, temos dois canais, 180 e 181, para denúncias anônimas, inclusive da própria vítima, para que a polícia civil possa ter contato com esse relato e ir até você, até onde você está, ou ir até a pessoa que não teve coragem de denunciar, que às vezes é um amigo, um vizinho, um parente, que está denunciando um fato que ele vivencia, mas não quer se intrometer na história. Então a identidade não vai ser revelada. Mas não se cale. Nós temos que mudar a situação do Brasil, começando por nós mesmos. E nós, como mulheres, hoje temos uma lei forte, temos que dispor dela, usando ela da melhor copa. Agora, doutora, me surgiu uma dúvida, até com relação a esse caso, porque uma outra ex-funcionária dele também veio denunciar, mas isso, ela diz que aconteceu há dois anos. Esse tempo também pode ser denunciado? Passou tanto tempo assim, a pessoa pode fazer a denúncia mesmo assim? É válida? Se eu queria que a senhora explicasse um pouco. É, de acordo com o crime. Tem crimes que se prescrevem, aí não vai ter mais validade. Outros crimes não se prescrevem. Os crimes que ela cita não prescreveram. Então, tem como ainda fazer o inquérito policial. O problema é a comprovação da materialidade, que às vezes se perde a materialidade. Mas se você tem foto, se tem testemunhas sobre o que ocorreu naqueles dias, na época que estava sofrendo os crimes, traga as comprovações que vão ser bem recebidas do inquérito policial. E nós faremos com toda a vontade do mundo, porque o que nós queremos é que a justiça seja feita, a lei Maria da Penha seja aplicada para que o juiz tome a melhor decisão dos fatos que estão, na verdade, arrecadados durante o inquérito policial. A senhora disse que existe alguns que não prescrevem. A senhora podia citar? Não é que não prescrevem, demora mais para prescrever. Em prescritivo, nós temos o crime de racismo, que é um crime imprescritivo. Mas a maioria dos crimes percebem, mas não com uma diferença de dois anos. Por isso que eu falo, de acordo com o crime, tem uma prescrição. Vem até nós, conte o que aconteceu para a gente ver o que ainda dá para ser feito ou o que não tem mais como fazer nada. Mas você tendo lá dúvida, vem até nós, que nem o estupro. O estupro é 10 anos para se prescrever e outros crimes que acontecem também, que têm uma prescrição bem longa por causa do que é de acordo com a pena do crime. Olha só, então, fica aí realmente a dica. Independente do tempo, pode vir até a delegacia para fazer essa denúncia. Agora, a Márcia também quer fazer uma outra pergunta. São muitas dúvidas que vão surgindo, viu, doutora? Quando uma criança é molestada por um parente, ainda quando é criança, e ela cresce e nunca contou para ninguém. E aí, um belo dia, ela resolve contar essa história para a mãe, ou para uma amiga, ou para a madrinha, ou para a tia, ou quem quer que seja já adulta. Como é que fica o caso nessas situações, nessas circunstâncias em que a vítima já é adulta, foi molestada quando foi criança e nunca contou para ninguém? Doutora, uma dúvida bem interessante. A gente sabe que, infelizmente, aqui no Amazonas, acontece muito estupro de vulnerável. E a pergunta dela é justamente se essa criança cresceu com isso, guardou esse segredo, depois de adulta, resolveu contar para alguém. Como é que isso pode ser, se proceder? Após os 18 anos, ela tem 10 anos para poder iniciar o inquérito policial. É um plus que a lei dá, geralmente, por esse problema. Porque, na verdade, às vezes a vítima, quando criança, por se sentir ameaçada, não contou para ninguém. Mas fica aquela marca, aquela angústia dentro dela. Ela pode, sim, nos procurar se for relação doméstica. Se não for em qualquer delegacia que ela for, tem que ser feito, sim, por abrir o inquérito policial do crime de estupro de vulnerável, dizendo por que ela não falou naquela época, demonstrando com a materialidade que ela puder demonstrar, mas que seja feita a melhor justiça no caso. Porque, realmente, muitas vítimas sofreram a sua infância e deixaram para lá. Mas, se isso te marca, não deixe de fazer o inquérito policial. E até ajuda a encorajar outras pessoas, que estão passando por isso, a também denunciar, né? Sim, com certeza. Que, às vezes, aquele agressor que cometeu o crime quando aquela moça era uma criança, às vezes, está agindo hoje com outras crianças. E nós temos que tirar esses agressores da sociedade porque são muito maléficos. O mal que eles cometem é tão grande que deixam as vítimas, às vezes, com problemas mentais para o resto das suas vidas, problemas psicológicos que dificilmente se curam. Então, nós estamos aqui com a delegacia aberta 24 horas por dia para te receber, para te ouvir e fazer o inquérito policial da melhor forma. Ok, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Olha só, Márcio. Então, aí, várias dicas, né? Você que está em casa, está nos assistindo nesse momento, tem algum problema com relação a isso, é vítima de algum tipo de abuso, seja ele emocional, físico, enfim, né? E também, se você, de repente, vê alguma coisa, seu vizinho, um amigo que esteja passando por alguma coisa, também pode denunciar. Esse é o recado da TV em Tempo, é o recado da doutora Débora Mafra para você. Volto com você, Márcio. Obrigada, Bárbara Mitoso. Muito obrigada, doutora Débora Mafra, que dispôs aí de tanto tempo para poder esclarecer todas as dúvidas que a gente tem aqui no programa da comunidade. Obrigada. Agora, você que tem do outro lado, vamos para o Emerson Santos no Minuto Oferta, vai! Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu continuo aqui diretamente do Da Validade Salmo 91, Cidade de Deus ao vivo. Viu, meu amigo e minha amiga? Nada gravado, não, porque eu quero te falar de ofertas e promoções para você e toda a sua família comprar e economizar. faz junto comigo, Curumiz e Guria. Compre, 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 compre! 14, quanto, meu amigo? 14,99, gente. Ô, cafezinho bom, hein? Café, chá, leite, deixa tudo conservado por muito mais tempo, hein, Márcio? Essa aqui é a super promoção do dia. Garrafas térmicas de mesa tem de 500ml, 750, 2 litros a partir de 14,99. E temos muito mais para você, Potos, para você organizar a sua cozinha. Para você, minha amiga, meu amigo, olha, pote para mantimentos, condimentos, porta-frios também, você encontra aqui esse spot para você organizar a farinha, o açúcar, o café, né, Emerson? Você encontra preço variado. Agora, atenção, hein? Olha, jogo de copo Hilton, são seis copos de vidro. Esse preço imbatível! 300ml, 8,99 conjunto de copos. Olha que maravilha! Então dá uma passadinha aqui na variedade Salmo 91 aqui no Cidade de Deus. Quantos metros quadrados de ofertas aqui? Olha, são 500 metros quadrados de loja. E tem muita promoção, muita variedade. Aqui tem cama, mesa e banho, utilidades, ferramenta, brinquedo, material escolar, material de escritório e também tudo para completar o choval do bebê. Isso mesmo! E esse balde está quanto? Esse aqui para você organizar a sua vida. Ó, balde de 61 litros, Emerson, com tampa, R$19,99. Está barato demais! Esse me cabe, viu? É do meu tamanho aqui! E temos muito mais esse cesto aí telado. Senhoras e senhores, R$19,99. Eu falei R$19,99. Está barato demais! Só que na variedade Salmo 91, Cidade de Deus e também outros endereços. Então, tem Compensa, tem Shopping Ponta Negra, Manoa, Torquato, Parque 10, São José, Multirão e aqui Cidade de Deus, Emerson. Isso mesmo! Forma de pagamento. Olha, você pode pagar à vista no dinheiro, claro, ou no cartão Visa e Mastercard em três vezes sem juros ou no cartão Salmo 91 em até cinco vezes sem juros. Faz assim, ó! Atenção! Prepara! 3, 2, 1, Compre, 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 verdade! Salmo 91! Aqui tem muito mais! Volto contigo, Marcia Lasmata! Olha o meu tamanho aqui, minha amiga! Boa, vai esse! Contigo! Cabe aí dentro direitinho, né, Emerson Santos? Olha só, gente, são 11 horas e 32 minutos. Uma das vítimas do empresário que foi agredido e que estava agora há pouco fazendo depoimento para a doutora Débora Mafra está nesse momento com a Débora, com a Márbara, com a Bárbara, a nossa repórter e quer conversar conosco sobre toda essa ocorrência, sobre todo esse acontecimento e a gente vai voltar ao vivo com a Bárbara Mitoso que vai trazer as informações e vai conversar com essa vítima de violência doméstica, de violência. Oi, Bárbara! Conta pra gente aí, conversa com ela e traz pra gente as informações. Olá novamente, Márcia, é isso mesmo. A Camila, que foi a vítima desse empresário que fez a primeira denúncia e esse crime aconteceu na quarta-feira, né? Eu vou pedir pra Camila mesmo relatar tudo o que aconteceu, dar a versão dela. Ela pediu pra falar, inclusive, porque ela quer encorajar justamente outras mulheres, outras vítimas a também denunciar, não ficarem caladas, como a doutora Débora Márcia mesmo falou quando a gente estava conversando com ela. Camila, bom dia, seja bem-vinda ao programa agora. Queria que você contasse pra gente o que aconteceu com você e por que você decidiu falar. Bom dia a todos. Como você não sabe dos empresários, fui violentada, fui vítima de tentativa de estupro no meu ambiente de trabalho. Na noite de quarta-feira eu estava juntando os lacom, os barbeiros, eles foram liberados, lá no fechamento da loja, o empresário Tom Ferreira tenta me agarrar, nós vamos à luta, eu tento me defender, mas peço socorro e infelizmente não recebo ajuda. Foi uma situação que parecia um pesadelo, naquele momento ali era só eu e Deus e hoje vocês poderiam estar noticiando aqui a minha morte, a minha missa de sétimo dia, já venha faz sete dias, a minha família aqui pedindo apoio e eu estou aqui viva para fazer o meu apelo, fazer o meu apelo. Esse barulho que eu estou fazendo é justamente, como você falou, para encorajar outras mulheres, porque eu tenho conhecimento, eu converso com outras vítimas deles, mas infelizmente elas têm medo, então eu não posso forçá-las a vir denunciar. Então eu estou aqui em busca dos meus direitos e assim como a porta-voz delas também. Naquela noite eu fui muito pancada, violentada por ele, foi uma situação horrível, graças a Deus que chegaram imediatamente, porque no momento ali, quando estava se procedendo todo o ocorrido, eu precisei me acalmar e ele também, nos momentos de distrações dele, eu pedi socorro através do WhatsApp, que era minha amiga e ela direcionou justamente com um amigo a polícia lá no local. Isso, no relato, diz que você se escondeu dentro do banheiro. Sim, sim, porque ele pegou o meu celular, meu celular, as minhas chaves, então eu não tinha como pedir socorro, eu estava presa lá. Então eu lembrei do celular da barbearia, eu pego imediatamente o celular da barbearia, e eu corro para o banheiro, só que ele arromba a porta, ele arromba a porta e toma o celular de mim. Ou seja, você mandou essa mensagem antes de ele arrombar essa porta? Não, tudo se procedeu, aconteceu isso, então eu apanhando ali muito, ele impôs a condição, ou você se acalma, ou eu te mato. Então eu precisei me acalmar depois de tudo que aconteceu, depois da tentativa do pedido de socorro, que eu não obti sucesso, ele então se acalma, eu me acalmo, dos momentos de distrações dele, eu invento, imagino que eu perdi a chave de casa, então ele começa a procurar. Quando ele começa a procurar, eu pego o meu celular, e ele deixa a sobremesa de nuca, porque ele estava com o meu celular e as minhas chaves, ele deixa lá, eu pego o escondido, já mando uma mensagem para mim, eu faço o pedido de socorro, porque se eu faço ligação, ele teria como saber, entende? Entendo, iria ver e acabar, poderia ter sido pior, eu entendo, com certeza. Agora, Camila, sei que é bastante delicado, mas aí, ele dá uma outra versão, né, com relação a toda essa situação. E aí, a gente está ouvindo agora a sua versão, né, você está falando tudo o que aconteceu, eu queria que você falasse agora, justamente para essas pessoas que de repente sofrem ou já sofreram para ter essa coragem de vir denunciar. Eu quero pedir a todas as pessoas que não tenham medo, não tenham medo, eu sou vítima, mais do que ninguém agora sei, como é difícil, todas as pessoas que passam por essa situação, acolhem, as pessoas que, a partir do momento que vão recepcionar uma vítima, dêem afeto, o acolhimento que, isso aí eu quis, faz mais necessário. Agora, eu tenho uma causa, eu tenho uma luta incansável e eu vou até o fim, ninguém irá me calar. Perfeito, obrigada pelas suas, essas informações, pela sua participação no programa agora, Márcia, então, fica aí o apelo, não tenho mais nem o que falar, fica realmente esse apelo aí para as pessoas, para as vítimas de abuso, enfim, volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso, Camila, parabéns pela coragem, parabéns pela coragem em denunciar e mais do que qualquer coisa, nenhuma mulher tem que ser vítima de violência, seja ela física, seja ela sexual, seja ela moral, é importante que se diga porque a violência, ela toma várias vertentes, então, nenhuma mulher tem que ser vítima disso, se você mulher está submetida à violência moral, violência física, ou violência sexual, saia desse ciclo de violência, só você pode se salvar, porque se você não quiser, você vai voltar para o cara de novo, se você não quiser sair desse ciclo, você vai continuar vivendo essa violência, então, queira sair, tome essa iniciativa de querer sair desse ciclo de violência. Obrigada, Bárbara Mitoso, e mais uma vez, obrigada, Camila, por ter tido a coragem de conversar conosco aqui no programa da comunidade, viu, Bárbara? 11 horas e 38 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, participa conosco, liga para a gente, fica ligado com a gente também pelo Facebook, estamos ao vivo pelo Facebook, alô você que está ligado com a gente pelo Facebook, são 11 horas e 38 minutos, a gente vai agora lá para o Cidade de Deus, olha só essa notícia que eu vou trazer para você, olha só o caso, tá? Na comunidade Cidade de Deus, a gente recebeu uma denúncia pelo nosso WhatsApp, pelo nosso 993276649, de um cadeirante revoltado com a situação, por causa de uma obra inacabada pela prefeitura, o Márcio Paes Barreto está lá nesse momento e vai trazer detalhes para a gente sobre a revolta desse cadeirante e obviamente todo mundo que tem que conviver com uma obra inacabada, Márcio Paes Barreto, me conta aí como é que estão os ânimos dos moradores aí do Cidade de Deus. Olha, Márcio Elasmar, muito bom dia para você, bom dia a todos do programa Agora, realmente a gente sempre vem na comunidade para sentir na pele o que o morador está vivendo e eu posso dizer a você que eu já fiz o percurso do Francilei, que tem apenas 35 anos, mas é cadeirante e é realmente difícil, olha que para a gente que não tem deficiência, já foi dificultoso, imagina para um cadeirante, essa aqui atravessa São Bento, que fica no bairro Cidade de Deus na Zona Norte, até aqui você já pode perceber que não tem muita infraestrutura, não tem sajeta, não tem meio fio, mas o Carlinho está do lado daí e essa aqui seria a rua construída pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, o detalhe é que desde o ano passado que ela, a Secretaria prometeu terminar essa rua aqui e não terminou, o que você está vendo aqui são restos de obra e aí você imagina que o Francilei, Francilei dos Santos que tem 35 anos é cadeirante e ele tem que fazer o seguinte percurso, Márcia, é o mesmo percurso que a gente vai fazer agora, ele tem que fazer o seguinte percurso para chegar na casa dele, sair da rua, aqui já complica toda a situação, porque como é que um cadeirante vai passar por aqui, não tem acessibilidade, não tem, para um morador comum que não tem deficiência, olha só a dificuldade que se tem para chegar até a casa, isso aqui é o trajeto, porque aqui sem condição, calçada nem se fala, escada também não, isso foi em novembro do ano passado, os moradores chegaram a construir aqui uma escada, e aí eu vou até pedir para a produção colocar um vídeo que a gente recebeu do Francilei no momento em que ele está chegando em casa, ele tem que pedir apoio dos moradores para chegar até aqui e aí ele é carregado, ele precisa ser carregado pelo morador, por um vizinho para chegar até aqui a casa dele, a gente vai conversar com ele aqui, ele está aqui na porta da casa dele, tem que ser um para carregar o Francilei e um para trazer a cadeira de roda dele, porque é muito difícil isso para você, o Francilei, Márcia, ele é diabético e ficou deficiente há uns quatro anos, estava conversando com ele aqui, mas todo dia essa luta aqui, Francilei? Todo dia essa luta, antigamente tinha essa escada realmente aí, mas devido ao tratou, passou aqui e levou a escada, quebrou foi tudo e deixou desse jeito, que ela ia fazer quatro meses e as pessoas que me ajudam. está dependente aqui dos vizinhos? Independente dos vizinhos, para qualquer coisa, se eu for descer, às vezes eu nem saio de casa, eu saio só se for necessário, e o necessário vai ser no dia da eleição, que eles vão querer, eu ainda voto ainda, sou cadeirante, tenho meus problemas, mas eu ainda voto ainda. eu gostaria que o Arthur pedisse para terminar essa obra, porque lá em cima tem asfalto, ali do outro lado tem asfalto, porque eles nos asfaltaram esse pedaço. Olha, Márcia, é cerca de 200 metros, a gente está mostrando a imagem aí, você está vendo um poste, você está mostrando aí, o Carlinho está mostrando aí a imagem do poste, mas esse poste aí é bem próximo onde tem asfalto, então, descendo aqui, o que o Francelet falou é que descendo esse barranco, eu não vou chamar de rua, é um barranco, que foi deixado aqui pela Secretaria de Obras, descendo aqui você já chega a uns 200 metros, então é isso que ele está pedindo, é um asfalto aqui, ou então que se faça uma acessibilidade, uma construção de uma escada, de uma rampa com acessibilidade, para que ele possa se locomover até ali a rua de baixo. Essa aqui é a rua Atravessa São Bento, né? Isso, Atravessa São Bento. Você chegou a conversar, Francelet, com o pessoal de obras aqui, o pessoal que estava aqui com o trator na época? Ele até bebeu água aqui dentro de casa e falou que ia terminar essa obra. Isso foi quando? Foi em novembro. Novembro do ano passado? Do ano passado. Ele falou que ia ficar bonito, ia ficar bem legal, mas até agora nada. Olha, de bom e legal, Márcio, eu não sei para quem, mas pelo que a gente está vendo aqui, é uma situação muito complicada aqui. Muito acúmulo de lixo, mato, o que eu acredito que dá muito aqui é bom para os bichos aqui, para os ratos, né, Paulo? Com certeza, né? Os ratos aí têm um bom acesso aqui. E nós vemos também a prorridicação muito por morador aí para cima quando chove. ainda tem morador aqui para cima, né? É, com certeza, né? Tem uma dificuldade, muitos ficam até em casa e querem fazer compra, muitas vezes deixam de fazer a compra por causa dessa dificuldade, fica liso, corre o grande perigo da pessoa desabar e até se quebrar aqui nessa serra, nessa ladeira. E tem como fazer sim, né? A gente vimos, o trator veio, planou, aí com a devida chuva, aí disse, não, não vamos parar, quando passar chuva a gente vem. Eu acho que até hoje a Emanaua tinha até profunda, porque até hoje não passou. Olha só, tem uma moradora ali, Calil, olha a moradora, está tudo legal aí, como é que está a situação por aí, olha a moradora, é até difícil a gente chegar lá com ela, mas está legal. Então, eu vou pedir mais uma vez, Márcia, que a produção coloque o vídeo, já pedi o vídeo para colocar aí, não sei se colocaram, mas para mostrar como realmente o Francilei tem dificuldade e precisa, e precisa da ajuda dos vizinhos. São vocês mesmos, né, que ajudam aqui, se não fosse vocês aqui, o Francilei não tinha nem como chegar em casa, né, Paulo? Não tem acesso, a situação dessa, até para uma pessoa boa é difícil, mas deve para um cadeirante, né, e fora da iluminação pública de noite não tem aqui, tudo apagado à noite, já liguei para a Manaus Luiz várias vezes, eu tenho até os códigos que eles me deram, e está lá, está tudo no escuro, normal, isso aí. Olha, Márcia, eu senti na pele aqui a dificuldade de acesso aqui na casa do Francilei, Francilei, você está pedindo nada mais é do que o seu direito, de acessibilidade, né? Isso, com certeza, e para ficar bem legal, né, para o prefeito, que esse ano ainda tem eleição, né, então, para ele ficar no cargo ainda, mas eu creio, assim, que ele vai mandar alguém para editar essa rua, assim, para a gente. Olha, Márcia, o que o Francilei está pedindo aqui é o direito a acessibilidade, apenas isso, que está garantido em lei, né, e se já foram, o Paulo falou que, vocês já foram na Secretaria Municipal de Infraestrutura aqui no Distrito de Obra, né, Paulo? Sim, aqui na Cidade de Deus, já fomos lá. O que eles falaram? Que vão vir fazer, mas nunca vem, entendeu? Já fomos lá, se reunimos aqui, três, quatro, fomos lá, esperamos, eles chegam, viemos aqui também, amostramos toda essa rua, né, que ia fazer e até hoje nunca vieram fazer. Olha lá, mostra ali, Carlinho, olha o flagrante que a gente está mostrando, alunos, mães e crianças passando por uma espécie de ponte, é um tronco ali para poder passar para o outro lado, é uma situação realmente muito complicada, Paulo. Com certeza, né, usaram aquela peça lá para atravessar as crianças para as suas casas, vindo dos colégios, né, estão estudando em busca de um conhecimento, essa situação hoje, que muitas vezes chove, a mãe não tem condição de sair com o filho para levar para o colégio, né, é difícil, então peço aí para a autoridade que olhem para a gente que aqui estamos precisando de vocês, é o momento de vocês nos abraçar, e nós também abraçar essa causa aqui, nossos amigos sofrendo, e estamos aqui lutando por isso. Olha, esse é o Paulo, é morador aqui, não da Travessa São Bento, mas é um morador que compartilha da dor dos moradores aqui da Travessa São Bento, como o Francilei, como essas outras senhoras que a gente mostrou aí, passando com as crianças, vindo da escola, outras indo para a escola, e é o que a gente falou, a situação do Francilei aqui, Márcia, ela é mais delicada porque ele precisa urgentemente de uma acessibilidade, de uma rampa, de uma rua, aqui de que esse trabalho seja concluído, né, então a gente deixa o espaço aberto para a Secretaria Municipal de Obras, principalmente para o Distrito de Obras aqui do Cidade de Deus, para que venha terminar esse serviço aqui, porque é arriscado até a gente, aqui ó, já está até parte do barranco aqui, cedendo, então está virando área de risco para quem sobe aqui a rua, atravessa São Bento aqui do bairro Cidade de Deus. A gente mais uma vez reitera do compromisso do programa agora com a comunidade e deixa o espaço aberto para a Secretaria Municipal de Obras se pronunciar quanto a esse problema da atravessa São Bento que prejudica os moradores, mas principalmente o Francilei que é cadeirante e precisa urgentemente de acessibilidade aqui, Márcia. Sentindo aqui, vendo essas imagens e principalmente vendo a imagem do denunciante subindo, sendo levado por um morador caridoso sendo carregado até a casa dele. Realmente é uma imagem triste porque é uma imagem que diz assim, você que é cadeirante depende de mim e a intenção é que o cadeirante seja independente apesar das eficiências. Vamos dar uma olhada aí, olha só. Enche a tela, coloca aí na tela, por favor, Flávio. a rua onde que eu moro. Então, eu sou cadeirante. Eu gostaria que o prefeito mandasse terminar essa rua. Por favor, eu lhe peço. Arthur, venha fazer, mandar fazer essa rua porque o trato passou só duas vezes e eu moro lá em cima. Entendeu? Eu moro lá em cima, na segunda casa. Então, eu fico com dificuldade para subir. Tá bom? Eu preciso de as pessoas para me ajudar para me chegar lá em casa. Entendeu? Tem que ser carregado. Ele está indo muito rápido. tristíssimo. Que triste, que triste. Você perde a dignidade completamente. Infelizmente. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente está falando em dar dignidade, em incluir aquela pessoa que tem deficiência e não fazer com que essa pessoa seja exposta e dependa de um terceiro para poder chegar à própria casa. e principalmente os dois estão correndo risco. Porque a situação ali daquela subida é tão precária que as duas pessoas correm risco. Tanto o cadeirante que precisa quanto quem está sendo, quem está levando o cadeirante. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Seminf até o presente momento não enviou uma resposta para a gente, mas se essa resposta chegar até o fim do programa, a gente noticia para o morador ali do Cidade de Deus, para os moradores ali do Cidade de Deus para tentar dar uma resposta rápida para essas pessoas que precisam dessa reforma imediatamente. Claro que principalmente o cadeirante que precisa ter acessibilidade e conseguir chegar à própria casa sozinho, sem a necessidade de ninguém. Isso é dignidade. 11h50, agora para Parintins? Vamos trazer as notícias de Parintins com o Rony Belchior que vai trazer informações sobre a orla lá do município. Ele que agora há pouco chegou trazendo as notícias de Inhamundá também, onde está tendo um desmoronamento de terras. Volta ali para Parintins e traz para a gente as informações da orla. Oi, Rony, bom dia de novo. Bom dia, Márcio. Bom dia novamente, exatamente. As orlas parecem que resolveram apresentar seus problemas, as orlas das cidades aqui da região do Baixo Amazonas assim como nós vimos aí a questão de Inhamundá que já está sendo observada também, Parintins continua na fase de execução da obra. É só, é bom recapitular, Márcio, que aqui é um período de 90 dias iniciais que a Prefeitura Municipal pediu para recuperar esse trecho da orla. A orla, o trecho em questão é esse aqui, está ao fundo, nesse momento os trabalhadores estão no seu horário de almoço, mas a obra, segundo a Prefeitura, segue em ritmo acelerado, dentro do cronograma, o muro está subindo, está subindo aos poucos, a parte de contenção com relação às águas do rio Amazonas já está estabelecida, então agora é aguardar realmente como que será feito esse preenchimento, se será com aterro de barro ou aterro em concreto, mais a obra desse trecho do muro de arrimo que fica aqui na frente da cidade, na rua Caetano Prestes, no centro da cidade de Parintins, segue aí o ritmo. É claro, é evidente que as chuvas nessa época têm causado algum atraso, algum eventual atraso nas obras, tem chovido bastante, hoje, por exemplo, aqui em Parintins ainda não choveu, mas, inclusive aqui onde nós estamos, no meio do rio Amazonas já se forma uma grande chuva e a nossa equipe está atenta exatamente aqui para aguardar a qualquer momento essa chuva que deve cair agora à tarde aqui na cidade de Parintins, 31 graus nesse momento, Márcia. E daqui a pouco volta com outras informações, né, Rony, aí do Carnailha, daqui a pouco quero saber como é que está a preparação do Carnailha aí na ilha de Parintins, tá bom? Daqui a pouco eu volto contigo, tá bom, Rony? Tudo bem. Ok. Olha, são 11h53, vamos trazer o trânsito agora para você que tem do outro lado, lá da Grande Circular, mostra para mim o trânsito para eu ver se está pesado, se está devagar, muitos amarelinhos, você está vendo aí, ó, o trânsito, é tranquilo, viu, não está parecendo muito congestionado, só a situação dos amarelinhos ali como é de praxe ali na Grande Circular, eles às vezes fazem fila dupla, não conseguem parar rapidamente e acaba dando uma congestionada, retendo um pouco o trânsito, dando uma segurada no trânsito, mas a gente vê que o trânsito está fluindo, os veículos estão conseguindo empreender uma velocidade confortável para poder chegar rápido aos seus destinos, dentro do limite de velocidade da via, é importante que se diga, mas a gente está acompanhando tanto no sentido centro-bairro quanto no sentido bairro-centro, trânsito tranquilo ali na Grande Circular, a gente viu o cinegrafista puxando ali a câmera do lado e para o outro, está bom, pelo menos a gente está trazendo as imagens e está trazendo as informações para você que tem do outro lado. Daqui a pouco a gente volta com outros detalhes ao vivo das nossas equipes de reportagem que são espalhadas por toda a cidade, tanto na capital quanto no interior, trouxemos agora para você Rony Belchior de Parintins, também conversamos com Jackson Salvaterra lá de Presidente Figueiredo e daqui a pouco a gente traz outros destaques ao vivo com as nossas equipes de reportagem. Também trouxemos Marcelo Macedo, vamos trazer ainda destaque de Marcelo Bizerra, daqui a pouco a gente conta tudo para você, mas antes disso, vem cá comigo que eu tenho um recadinho para você, vem cá. Eita que a InfoStore veio de novo aqui no programa para dar um recado para você, claro que eu vou chamar o Erickson, que entra com aquele sambinha no pé, aquele sambinha, aquele sambinha, aquele sambinha e ainda ele sai apuladinho. E aí, meu amor, Prazer em estar aqui no teu programa mais uma vez, salve para você aí de casa e novidade InfoStore. Renova Tech continua, eu posso trocar o meu notebook, meu videogame, meu celular? Exatamente, você pode levar esse que você tenha usado e antigo, você deixou o relento, não quer mais ele, traz uma de nossas lojas que eles valem desconto na compra de um novinho. E me conta aquela história de que o novo valoriza o usado no negócio lá do notebook, eu pego o meu notebook e ainda tenho outro bônus, é isso? Isso mesmo, está valendo aí para notebook, pessoal, você pode levar seu notebook, escolher o modelo lá e um desses modelos vai ter um bônus extra para complementar o valor e você ainda sair com um preço excelente de lá. Quando é que acaba o Renova Tech? Está sem prazo de validade, você pode levar em qualquer uma de nossas lojas, está valendo. Não acaba nunca, não vai acabar, é só ir lá em qualquer uma das lojas da InfoStore. Faz a sua avaliação totalmente sem compromisso, nós temos 11 lojas aguardando você e você que a gente está aguardando você também. Ah, porque eu tenho uma história antiga com o meu, já estou desapegada já, 2020 já vai ser desapegada do meu notebook antigo, já vou trocar por um novo lá no InfoStore. Perfeitamente, é isso aí, você vem na InfoStore seu melhor mix em tecnologia ser feliz. Obrigada, Erickson. Obrigado a você, um forte abraço em vocês. Corre lá. Vai, Erickson, vai, corre lá para a InfoStore. Tchau, hein? Erickson já foi. Erickson já foi que tem que voltar para a InfoStore para poder ir lá nas redes sociais da InfoStore e trazer recadinho de todas as promoções, todos os produtos que tem lá na InfoStore. 11h56, quem está pronto para falar comigo, vamos lá para Presidente Figueiredo, é isso? Jackson Salva a Terra vai trazer as informações do Carnachoeira, está bombando o carnaval na terra das cachoeiras, aí Jackson Salva a Terra. É isso mesmo, Márcia Lasmar, muito bom dia mais uma vez para você e para quem acompanha o programa agora. O Carnachoeira já tem dia e hora marcada, será agora nos dias 22 e 23 de fevereiro, no próximo sábado e domingo. No sábado, vai ser aqui na Praça da Vitória, onde vai haver o tributo ao Pop da Selva Arlindo Junho. Já no domingo, na Corredeira do Urubuí, um outro palco foi montado para receber as pessoas que vêm brincar o carnaval aqui em Presidente Figueiredo. Já à noite, nós voltamos aqui para a Praça da Vitória, onde haverá o desfile dos blocos, além das apresentações das bandas locais e regionais. vai haver o desfile dos blocos e esse ano 11 participam do grupo especial, além de 2 do grupo de acesso. E vale lembrar, Márcia, que há uma novidade. No ano passado, enquanto o percurso saía lá de cima nas torres, um percurso mais ou menos uns 2 quilômetros, esse ano não, esse ano vai haver apenas cerca de 500 metros. Eu vou pedir para ele mostrar aqui. Ele vai começar mais ou menos lá na beirando a BR ali, desce essa rua, vem, segue por aqui, entra ali na Praça da Vitória, onde se encerra e ali no mesmo dia, a partir das 2 horas da manhã, vai haver aí o resultado do bloco campeão. Vale lembrar, Márcia, que a segurança vai contar com mais de 40 homens envolvendo as polícias militar, polícia civil, guarda municipal e a polícia rodoviária federal que vai estar fiscalizando durante toda a BR-174. E para você que ainda não escolheu o final de semana onde passar o carnaval, eu te convido para cá para o Carnachoeira. Eu já escolhi meu bloco, eu já escolhi meu bloco, eu escolhi meu bloco, Marcelo Asmar, o bloco vira lata. Eu gostei do nome, não sei o significado, mas é o bloco que eu vou descer esse ano aí e acompanhar. A gente vai estar trabalhando e acompanhando, se divertindo ao mesmo tempo. Marcelo Asmar. SBT Amazonas, folia. TV em tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e governo do Estado do Amazonas, quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Gente, Jackson Salvatel vai participar do bloco, ele não sabe nem qual vai ser o fim do bloco. Bloco vira lata, gente. O nosso bloco é o bloco do trabalho, né, Flávia? A gente vai estar trabalhando, vai estar no plantão. Bloco, trabalha aí. Trabalha aí. E sabe o que tem no nosso programa da comunidade de hoje? O talento. Talento da comunidade, agora. Cadê Luiz para pular comigo? Shot Vip. É isso? Vocês são de onde? Estamos de Manacapuru. Todos vocês de Manacapuru ou tem alguém aqui de Manaus? Todos estamos. Eu já não te vi aqui, não, tocando aqui, não? É parecido com alguém que já cantou aqui. Vocês tocam há quanto tempo? Há quanto tempo existe a banda? A gente está na estrada há cinco anos. Quatro anos e meio. Na estrada de Manacapuru? Isso, Manacapuru. Mas pega a estrada de Presidente Figueiredo também, Rio Preta Eva, não tem problema, né? Isso, isso. Vocês tocam aqui na capital sempre? Às vezes a gente vem tocar aqui, mas a gente foca mais na nossa cidade, na terra da Pau. Sempre toca lá. Como é que está a programação de carnaval lá em Manacapuru? A programação está boa. A banda tem uma agenda legal esse final de semana, né? Vamos tocar em casa de shows e no carnaval da cidade também a gente vai tocar fazendo um negócio do forrozinho elétrico. Quem quiser contratar o Shot Vip faz o quê? Se quiser contratar o Shot Vip liga para o 984-4028-27 ou então vai lá no nosso Instagram, arroba Shot Vip Oficial e no Facebook, Shot Vip MPU. Apresenta a banda. Apresenta a todo mundo da banda. Apresenta a banda. Esse aqui é o Piriri. Piriri? Piriri. Piriri? Piriri? Aquele Piriri? Ah, ok. Esse aqui é o Fernando. E aí, Fernando? Graxista. Esse é o nosso guitarrista Bismarck. Guitarrista. Aquele é o Kleber. E produtor. E esse aqui é o Theo. Ah, o Theo? Não é Kleber, é Theo. É o Theo. Isso é piada interna, viu Theo? A gente está te chamando de Kleber, que é piada interna. Quem divulgou vocês, quem deu a ideia de a gente trazer vocês foi o Marcelo Bezerra, nosso correspondente, né, que sempre está aqui, de vez em quando você vê ele aqui, ele trazendo sempre uma reportagem lá do nosso interior do estado, trazendo as informações da capital e do interior, você fica sempre por dentro quando assistiu agora. Então vamos tocar? Vamos parar de conversa, né? Vamos cantar? Vamos lá. Shot, vip, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tem que tocar, delicinha. Olha pra ele ser rotético assim, ó. Maria, prepara a minha comida, arma a rede que depois eu quero descansar. Penduro meu chapéu de couro lá no torno da parede E trago a cor da água pra matar a minha sede E no balanço da rede Maria, laia, laia E no balanço da rede Maria, laia, laia Maria que faz tudo o que eu quero Não reclama nada Se levanta a mercadinha É quase madrugada Mas o café bem gostoso Pra nós dois tomar Quem tem uma Maria como eu É feliz o amor A cada dia mais e mais apaixonada estou Ó, Maria, faz de tudo pra me agradar Quem tem uma Maria como eu É feliz o amor A cada dia mais e mais apaixonada estou Ó, Maria, faz de tudo pra me agradar Maria, prepara a minha comida Uma rede que depois eu quero descansar Penduro meu chapéu de couro Lá no torno da parede E trago a cor da água Pra matar a minha sede E no balanço da rede Maria, laia, laia E no balanço da rede Maria, laia, laia Maria que faz tudo o que eu quero Não reclama nada Se levanta a mercadinha É quase madrugada Mas o café bem gostoso Pra nós dois tomar Quem tem uma Maria como eu É feliz o amor A cada dia mais e mais apaixonada estou